Também indo pegar os cavalos Mas o Leiton mandou bem, Leiton Não parou, não parou, tá bom Ó, a Kizarina já tá me esperando Ei, menina, tá pronta já de pelego e tudo? Já tem até apelido Achou o teu? Esse é o capitão do Gustavo, o Bernardo Tarumã Dá oi, Tarumã Esse de quem que é? Esse aqui é da Cris, né? É a façanha esse, né? Cadê o seu? O meu tá sendo enciliado Tá sendo enciliado Ó, o Valdirei já tá lá, enciliando os cavalos Cadê o seu? O Fernando até hoje não sabe o nome do cavalo dele É Churipa, eu acho Churipa Kizarina é a primeira ali, ó Hoje botaram pelego, né? A da Isabela Como é o nome da sua ego, Isabela? Indívia Indívia? É, foi complicado Ah, é bonito A Evelyn tem a Thelma, da Thelma e Luiz A Fábio hoje mudou de cavalo, já vai com o cravo O cavalo alazão É uma pessoa especial Você vai ser o diferente da tropa Fernanda arrumando o alforje da Evelyn É uma pessoa especial É uma pessoa especial Escríbica e bora deixar seus olhos Está a взять Ela que está esperando V кр Bettina Ela que está fazendo Vamos bom O com바ixe É pra cima você está levando eles para o lugar certo? acho que sim quem está levando quem? nós acho que eles estão levando o que é que é que é o que é? não ele 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 Amém. Amém. Já está com sede? Não vai. Tomar. Que sede, Guzarina. Está com muito sede. Música Você, sozinha, foi correndo? Ela foi comigo. Mas ela falou que me subestimou. Te subestimou? Então você mandou dentro, rapaz. Música Você não tem coragem de soltar ela para o cobrinho? Não, eu fui no meu limite. Ela queria ir mais. Chegamos. Uma hora depois. Fila do banho. Fila do banho. Fila do banho. Fila do banho. Música 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 Estou correndo. Eu fechei o olho e deixei. Só aquela água bater em mim. Eu energizei tudo assim. Meu deus. Eu tenho lama em toda a minha rua. Hoje a gente vai ter que tomar banho antes de... Issa, se você não viesse, a gente não ia galopar assim. Não. Você tinha que vir. Muito, muito, muito obrigado. Não ia ter essa galopada aqui do lago. E a gente ia se controlar. Gente, acabou aqui. Hoje foi o último dia de cavalgada. Todo mundo curtiu muito. Foi muito divertido. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham gostado.